Essa magia colorida, são coisas da vida Não tem bola muito agora, toda a segunda vida fora Eu tomei lanche na areia, brilhando sereia Essa noite eu quero te ver, eu quero te ver Doce a mim, me solta-me Essa noite eu quero te ver, eu quero te ver Se eu quero te ver, eu quero te ver Te ver o dia e prazer, tudo que quiser eu vou te dar O mundo inteiro aos seus pés, só pra poder te amar Olho as estrelas lá no céu, uma noite meia nesse sabor Pego a lua, ponte tudo lá Como eu vou te ganhar? Essa noite eu quero te ver, eu quero te ver Mas eu quero te ver, eu quero te ver Eu quero te ver, eu quero te ver Tchau Tchau Tchau